Música São os fatos, os ditados que acontecem Nesse mundo da política Ninguém se respeita, ninguém quer respeito Todos querem meter o dedo na ferida Fala, chupetinha Fala, chupetinha A gente já tinha O moral não é igual Chamaram-me, chupetinha Onde está o moral? Onde está o moral dessa casa? Um se chama de peruca Eles estão confusos Um se chama de peruca Eles estão confusos Chamando-me de peruca De chupetinha De peruca De chupetinha E de peruca Como assim, presidente? Isso é deselegante Mala a boca Com paciente Larga a boca Puxa com leite Fala, chupetinha Fala, chupetinha Fala, chupetinha Fala, chupetinha Fala, chupetinha Fala, chupetinha Ai, na Câmara, na Câmara Legislativa, Senado Todo mundo quer meter o dedo na ferida dos outros Sem pensar na sua própria ferida Ai Fala, chupetinha